Música Fala pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo Pessoal, estava com saudade Pessoal que está com saudade de mim aí Um abraço, um cheiro bem carinhoso no coração Estamos aqui para mais um vídeo Pessoal, vou fazer um vídeo aí para vocês Pessoal que está com saudade aí da família Família Caipira da cidade Hoje a gente está aqui na roça E eu vou fazer um vídeo Bem legal para vocês, eu vou fazer um vlog Para matar a saudade de vocês E também matar a minha saudade, né De estar fazendo um vídeo aí Vídeo de vlog E vamos passar o dia por aqui hoje Um final de semana aqui na roça A dona Maria está ali atrás Dá um tchau aí, amor Dá Vem bem aqui pertinho Para dizer um oi para o pessoal Pessoal, nós estamos aqui na roça hoje Estamos passando aqui um final de semana Aqui maravilhoso No sítio aqui na Lagoinha Inclusive esse sítio aqui já foi feito Um vídeo aqui, né Anunciando a venda dele Ele está disponível para venda E aí a dona Maria aí, ó Quem estava com saudade dela Estamos aqui para um vlog Um vídeo no final de semana aqui Maravilhoso na roça, né O interiorzinho, né Interiorzinho, bem tranquilo Só o som dos pássaros, né Da natureza Pessoal, é o silêncio Você acorda de manhãzinha Só os passarinhos cantando, né amor É bom demais, né Ali a Isabelle Vem cá, Isabelle Pessoal está com saudade aí Da família Caipira Ah pessoal, novidade aí Vou virar a câmera Pera aí, vou virar aqui a câmera Olha aí a Isabelle Oi Olha os dentinhos, gente Está crescendo Aí pessoal, a família está crescendo Agora tem novos Integrantes Integrantes da família Esse daqui é quem é? É a Maia É a Maia, é? É Vira ela direitinho, pessoal Vê a Maia Cadê o Apolo, amor? Está lá do meu Pega lá, amor Apolo Pessoal, vê Aí pessoal, coisa mais fofa Bota aí Cadê o Todd? Esse é o Todd O nosso cachorro Quem conhece aí, ó É o Todd Todd, Todd Vem, anda Olha aí, gente O melhor esperto, ó Eu vou falar com ele, ó Todd E os novos integrantes Aqui é a Maia Olha aí Gente, ela não gosta de ficar assim Ela gosta de ficar como? Ela gosta de ficar assim, ó Ela tem dois meizinhos, pessoal Ela e o irmão dela Que é o Apolo É da raça Shih Tzu Quem não conhece Aí é o Shih Tzu Lá vem o Popolo ali Aí pessoal Como eu estava falando, né Nós estamos aqui Na Lagoinha 2 Nossa vizinha A Roberta A Roberta aqui, ó A Roberta vem pro sítio E mora bem aqui próximo Quem conhece aí O canal da Roberta Aqui é o Apolo Olha o Popolo aí, gente Essa semana vão entrar na injeção, né Porque eles já estão tomando remédio de verme Aí agora vai tomar injeção de dois meses, né É, de dois meses É pra proteger das doenças Bota aí, Moilho, no chão Eles dois Bota aí, Isabela Olha aí, gente Que fofo Vive brigando Vive brigando os dois Olha aí Eu acho ela mais peluda do que ele Oi Oi Tá com tempo que a gente não vê, né A Ellen Tá aqui a Ellen Chega tá com a cara redonda, gente Olha Graças a Deus Tá amando a vida na roça, né Ela Adorando, gente Olha aqui, pessoal Que fartura Olha aí, pessoal Fartura Eu me comprei esse negócio Pra você poder chupar o cajuzinho Tirado na hora Olha aqui Aqui, Moilho Tá aqui, olha Olha aqui, ó Pula Será que tá difícil? Olha aí, dona Sandra Cuida, dona Sandra A dona Sandra tá em São Paulo, né É, tá em São Paulo Um abraço, dona Sandra Olha aí, ó Tudo orgânicozinho, olha Tirado do pé Aqui nós estamos na safra do caju, né Tá entrando agora na safra da jaca É Já comecemos a vender já Seriguela Os pés de seriguela aqui Como é que tá, olha Olha aí Eu já peguei um seriguela E tava bem doce Aí, pessoal Nosso final de semana Vai ser por aqui hoje Já colhi já Umas castanhas Vou mostrar ali pra vocês Aqui, ó Já fiz um fogãozinho Além aqui, ó Fizendo feijãozinho Improviso Olha aí Que maravilha Será que tá ruim, hein, pessoal Ó Traz aí, amor Esse cheiro verde Pra botar aqui E esse final de semana Eu aprendi a acender o fogo Pela primeira vez Olha aí, pessoal A Isabela já sabe acender fogo Fogão além, olha Olha aí Aí, pessoal Aqui já foi o que a gente colheu hoje, ó Já colhemos E descastemos já Pra nós assar Daqui Quando só esfriar um pouquinho Aí, pessoal Parece Parece morango Um morangozinho, olha Como é o nome disso aqui? Uma cereja E os cajus tão aqui Cheiro verde Pra botar no feijão Dona Maria já tá aqui Ajeitando aqui Preparando aqui Almoçozinho pra nós E aqui é As criações da gente Só almeida Pessoal, ó Aqui tem a Os pediatra Já tá tudo produzindo, olha Olha aí Olha aí Como é que tá aqui As atas, olha Fartura, meu povo Fartura E as florzinhas nascendo, olha Aqui, ó Sozinha A namada A madeirinha pra fazer fogo Mais pra cá um pouquinho Só a pontinha do pau Aqui, ó Assim, só a pontinha Bota outra Pronto Pronto A carnezinha de porco A linguiçinha aqui Uma carnezinha assana Fogãozinho a lenha E é só alegria, meu povo Essa aqui, ó Já tá quase todo Bora comer uma linguiçinha Com limão, bora E é boa, né não Fogo já pegou, ó O papai tá ajeitando aqui, ó O papai tá ajeitando, ó O papai tá ajeitando aqui, ó O papai tá ajeitando aqui, ó O papai tá ajeitando aqui Isso a Globo não mostra Tem que jogar mais arê Eita Aí pessoal A quantidade de castanha que a gente assou Nós começamos aqui a quebrar A mãe da bruta aí Coisa boa viu A Vitória aí Mas a velha tá ali Isso aqui é vida no interior Quem é que nunca teve um pioi né não Eu não entendi Aí ó Tchau Show de bola Agora eu vou quebrar aqui Vamos ver quanto é que vai dar de castanha Oi pessoal Tá com Os 40 minutos nós estamos aqui ó Tá quase acabando aí A Isabelle não tá comendo Ela tá quebrando aí Tá focada né Isabelle Não Eu tô comendo Tu tá comendo Tô Nem dá pra perceber Olha Aí a Vitória ali ó Já ajudou Com uma quantidade boa ali Dona Maria tá ali também E olha aqui pessoal A briga desses dois ó É o dia todinho assim ó Ó gente Eles brigam com tudo Não para não E é isso pessoal Nós vamos ficando por aqui nesse domingo Domingão aí Família Tudo em paz Graças a Deus Olha aqui o tamanho Hum E vamos ficando por aqui pessoal Quero deixar aí um abraço bem carinhoso aí pra todos vocês Um cheiro no coração Que papai do céu possa abençoar a sua família Trazer muita paz Saúde Pra todos nós Obrigado aí pelo carinho Por aqui tá dando tudo certo Graças a Deus É só agradecer a Deus por tudo E Deixa aí pessoal Um Um joinha Um comentário aí pra nós Deixa aí o carinho aí Todos Todos tem por nós né Não deixa o like Deixa a chuva do like E é isso Vamos ficando por aqui Um forte abraço ali a todos E até o próximo vídeo Breve teremos vídeos aí novos Pro pessoal que gosta de De Tem interesse de estar morando em Itapoca Tem novidade aí pra vocês Tá bom E o pessoal que Que tiver interesse aí Em ver Alguma dos nossos Ofertas de venda aí Pode tá falando aí Tá bom gente Um forte abraço Um cheiro no coração E até o próximo vídeo Tchau Valeu Tchau Dona Maria Tchau Tchau Ellen Tchau Tchau Vitória Tchau Tchau gente Cheiro